Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh, de Dual Legend e de Asped Studios, que está com lançamento imperdível, o Elmo do São 14. Comprando o Elmo pelo link do Mercado Livre que está aqui no comentário fixado, você me ajuda demais. Os links das lojas parceiras do Nubons estão aqui no comentário fixado. Masmorra com cara de masmorra? É justamente isso que a Band nos entrega em Ruína do Senhor da Guerra, que explora a história dos Arrancaras, está sendo considerada a melhor masmorra de Destiny 2. Será que é pra tanto? Pois bem, vem comigo para eu te apresentar o guia de mais uma Dungeon aqui no Nubons. Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy, do canal Nubons. Os nubes que também são bons, é isso aí pessoal. E Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é apresentar o Guia da Masmorra Ruína do Senhor da Guerra. O que eu vou dizer agora pode parecer estranho vindo de alguém que prepara guias de atividades em Destiny 2. Se você quer ter uma experiência melhor nessa masmorra, não assista esse vídeo. Estranho né? Mas é verdade, faça a Dungeon tentando descobrir por si só, ou então com amigos, os puzzles e as mecânicas dos chefões. Já adianto que são três encontros e todos com chefes. A masmorra está cheia de armadilhas e segredos, como os ossos de Arrancara, que ajudam a contar a história dela. Inclusive, para pegar todos os colecionáveis, será necessário refazer a Dungeon algumas vezes, que é bastante convidativo, pois ela é bem divertida. Antes de eu seguir para os encontros, vale lembrar que, apesar da história ter alguma relação com o tema da temporada 23, você só terá acesso a Dungeon se tiver comprado a versão Deluxe de Queda da Luz, ou então se tiver comprado a chave de masmorras. Antes de iniciar a masmorra, é necessário visitar a Ikora Rei na torre e pegar uma quest com ela. A localização da Dungeon é na Zona Morta Europeia. Você pode escolher entre a Dificuldade Normal, com 1790 de poder recomendado, ou no nível Mestre, com 1840 de poder recomendado. Mas antes de irmos ao primeiro encontro, eu quero fornecer algumas dicas. A primeira dica é que você equipe a vantagem de Artefato Chamada, de onde vieste, que aumenta o dano de suas habilidades contra inimigos desprezados, que serão seus principais adversários na masmorra. Além disso, vamos enfrentar inimigos possuídos. Então, a má conduta se mostrou uma ótima opção para mim, tanto na limpeza quanto no DPS, como vocês vão poder ver nos trechos de gameplay. Fazendo no modo normal, eu acho que a escolha de builds e loadouts é menos restrita. Eu fui com uma build de Stase, que ajudou bastante no controle de grupo e na resistência a dano. Por falar nisso, sempre coloque a Resiliência em 100. Como de costume, Arcanos com Poços do Resplendor serão muito úteis, mesmo depois do nerf do Poço. Titãs com Filamento também são uma ótima opção na Dungeon. Vamos então ao primeiro encontro, a batalha contra Hachiu, primeiro cavaleiro quebrado de Fikru. Para quem não lembra, Fikru é o fanático. Para iniciar o encontro, basta atirar no Boss, que vai estar imune. Inimigos desprezados vão surgir na arena, e vai chegar o momento em que o Boss vai largar uma torreta no chão. É uma versão possuída daquela torreta elemental, que os desprezados usam contra os Guardiões. Assim que ele faz isso, você e seus aliados serão teleportados para gaiolas suspensas. Nesse momento, também se inicia uma contagem regressiva chamada Desejo Iminente. Para sair dessa prisão, vocês precisam achar rapidamente os olhos de acólito que ficam flutuando. Tem que destruir os três. Se demorar a destruir os três olhos de acólito, você morre. Existe a opção de você destruir os olhos possuídos nas gaiolas dos seus amigos. Caso algum deles esteja com dificuldades. A má conduta foi bastante útil aqui para destruir esses olhos flutuantes. Assim que se libertarem da prisão, você e seu esquadrão devem procurar imediatamente pelas torretas deixadas pelo Boss na arena. Ao redor de cada torreta, existe uma área de efeito. Para remover a imunidade do Boss, será necessário ficar nessa área próxima à torreta, até que ela passe a emitir uma luz. Eu vou chamar isso de capturar a torreta para ficar mais simples. Quanto mais torretas possuídas vocês conseguirem transformar em torretas de luz, maior vai ser o tempo de dano contra o chefe. Essa mecânica serve para toda a masmorra. Só vai ficando mais complexa. No caso do primeiro Boss, lembram da contagem regressiva chamada Desejo Iminente, que dura 30 segundos? Essa contagem determina a hora em que o dano em um Boss da Masmorra vai começar. Mas só será possível dar dano no Boss se capturarem as torretas. Caso contrário, nada acontece. Se tudo der certo após a contagem regressiva, outra contagem vai começar, chamada Fortalecimento do Desejo de Iminente. Como eu disse antes, a duração da contagem vai depender do número de torretas capturadas pelos Guardiões. Começando a fase de dano, atire com o que tiver de mais forte, como bazucas, fuzis de fusão lineares, escopetas, etc. Nesse primeiro encontro, haverá duas torretas. Para ter mais tempo para capturá-las, é necessário escapar da prisão o quanto antes. Se capturar uma torreta, você e seu esquadrão terão 15 segundos de dano. Para cada torreta a mais que vocês capturarem, haverá um acréscimo de 5 segundos. Basta ficar repetindo a mecânica para derrotar o boss sem maiores dificuldades. Derrotando o primeiro boss, vai aparecer o boss final da masboa, alerta de spoiler, e ele vai teleportar você e seu esquadrão para uma prisão. Aqui as coisas começam a ficar interessantes, pelo menos para quem não conhece a mecânica. Isso acontecia especialmente no Day One, pois a galera levava muitos minutos, ou até mesmo horas, até desvendar o puzzle por conta própria. Como o meu intuito nesse vídeo aqui é ensinar, e você está assistindo até agora, vamos então ao puzzle que vai libertar vocês. Nos arredores da prisão, será possível ver umas roldanas, sendo 6 roldanas no total, e tem também uma alavanca. Cada guardião vai conseguir enxergar 2 roldanas, e somente um guardião vai conseguir ver a alavanca. Atirando a primeira vez na roldana, vai fazer com que ela gire no sentido anti-horário, ou então para a direita se você preferir. Atirando uma segunda vez, a roldana para, e atirando uma terceira vez, ela vai girar no outro sentido, ou seja, no sentido horário, ou então se você preferir, para a esquerda. A alavanca serve para reiniciar o puzzle, ou então para tentar destravar as portas, após fazer a combinação. E que combinação é essa afinal de contas, Alan? Ela vai ser aleatória cada vez que você fizer a masmorra. Os guardiões vão ter que procurar por caveiras dentro das celas da prisão, e pela quantidade de tracinhos desenhados, ao lado de cada caveira. Se a caveira estiver olhando para a esquerda, e tiver 4 tracinhos, como no meu caso, significa que 4 roldanas, das 6 no total, vão ter que ficar girando para a esquerda, ou então no sentido horário. Se tem 4 tracinhos na caveira perto de mim, isso significa que os outros 2 tracinhos, equivalentes à quantidade de roldanas restantes, estão em outra cela. No caso do meu esquadrão, a caveira que estava na cela do FIS, estava olhando para a esquerda também. Então, todas as 6 roldanas, deveriam ficar girando no sentido horário. Após fazer a combinação, o guardião que estiver de frente para a alavanca, atira nela. Se a combinação estiver certa, as portas vão se abrir. Se estiver errada, vocês devem recomeçar o puzzle. Ué Alan, mas e se o guardião estiver fazendo em modo solo? Bom, nesse caso, haverá acesso de uma cela para outra, pelo alto e pelas laterais. Isso nos leva ao segundo boss da masmorra, chamado Locus do Luto Lacrimoso. Um ogro possuído, para resumir. Antes de explicar a mecânica, eu vou apresentar a vocês a arena, que vai ser importante conhecer, para garantir sua sobrevivência, e para entender a própria mecânica. Beirando o murinho, que fica ali atrás de você e do seu esquadrão, haverá tochas. Elas vão servir de abrigo, contra um debuff de frio, que vamos receber. E o nome do debuff é, frio cortante. Se a contagem desse debuff chegar a 10, você morre. Mas se chegar a 9, você já fica imóvel, e logo logo vai morrer. Sendo assim, procure logo o abrigo, assim que a contagem chegar ali, em torno de 7 ou 8, para evitar a morte. Perto de onde a gente deposita a bandeira, haverá 4 piras. Na área do boss, existem 4 tótens. Não esqueçam disso. Quando o encontro começar, é possível ver 3 olhos possuídos, do lado esquerdo do boss, e 3 olhos possuídos, do lado direito dele. Esses olhos, ficam atirando o tempo todo. Após destruir todos os 6 olhos, o boss vai sumonar, a tal tempestade, sobre a qual eu falei antes. Além disso, a contagem regressiva, desejo iminente, aquela de 30 segundos, vai começar, e dois poderosos desprezados, com barra de vida amarela, vão surgir, nos dois cantos da arena. Um em cada lado. Cada um deles, vai jogar uma torreta possuída no chão. Espere ele fazer isso, e só então, mate-o rapidamente. Isso vai fazer com que ele, drope uma segunda torreta, sem que morrer, e que duas fiquem no chão. Isso em cada lado da arena, se for possível. Aí, basta executar, a mecânica de capturar as torretas. Do mesmo jeito, que no primeiro encontro. Durante o processo, de capturar as torretas, atenção ao debuff, do frio cortante. Tente atrair os desprezados, com as torretas, para perto de um abrigo da tempestade, para facilitar o processo. De acordo com o número, de torretas que vocês capturarem, vão surgir, orbes solares, nas espiras, ali no lugar de respawn. Esses orbes surgem, quando a contagem, desejo iminente zerar. Se demorar muito, para pegar os orbes, eles desaparecem. Peguem os orbes, e depositem nos totens, perto do boss. Assim que acenderem, o quarto e último totem, a fase de dano começa. Fiquem junto, do último totem aceso, e atirem com tudo no boss. Só será possível dar dano, estando próximo, a um dos totens acesos. Cada totem, ficará aceso, por 15 segundos. Mas o ogro, pode encurtar esse tempo. Usem armas, que atordoem o ogro. Pois ele vai seguir, em direção a vocês, e vai apagar o totem, golpeando ele. Quando isso acontecer, ele vai ficar imune, e aí vocês tem que seguir, para o próximo totem. Combinem, em que sentido, o esquadrão vai girar. Horário ou anti-horário. Após o boss, passar por todos os totens, a fase de dano acaba. Vocês deverão repetir a mecânica, até derrotar o ogro. Derrotando o ogro, vai ter uma sala, com vários baús, um pouco adiante. O único baú, que vai dar ao loot, é o da esquerda, ali no meio. Vocês vão percorrer, um longo caminho, até o boss final. O boss final da dungeon, é o avatar, de um arrancara, vingança de Hanft, que mera amaculada. A mecânica, para ativar cada fase de dano, do boss final, é muito mais objetiva, do que no encontro anterior. No entanto, se vocês não executarem, a mecânica direito, a fase de dano, pode durar bem pouco, fazendo com que essa batalha, seja bem longa galera. O encontro começa, quando atiramos na mácula. Junto com o boss, vão aparecer duas bruxas, com escudo de vácuo, e mobs possuídos. Esses mobs, vão spawnar infinitamente. Assim como no encontro anterior, a primeira coisa a ser feita, é atirar nos olhos de acólito, ao redor do boss. Três na esquerda, e três na direita. Após destruir os seis olhos, vão surgir aqueles desprezados, das torretas, e a contagem regressiva, desejo iminente, é iniciada. A mesma mecânica do encontro anterior, precisa ser feita. Espere eles largarem a torreta no chão, e mate cada um deles, o mais rápido possível, para aparecer a segunda torreta. Aí será necessário, capturar as torretas. Quanto mais torretas, vocês capturarem, mais tempo terão na fase de dano. E ela se inicia, com um som característico. Assim que a contagem de 30 segundos, do desejo iminente termina. Durante a mecânica, de capturar as torretas, vai ter uma novidade. Vão surgir na arena, desprezados imunes a dano, e vocês vão receber um debuff, chamado, feitiço de corrupção vingativa, que dura 15 segundos. Se a contagem zerar, adivinha? Vocês morrem. E se todos morrerem, é wipe, é claro. Para evitar isso, será necessário, transferir o debuff, para um dos desprezados imunes. Aquele que estiver brilhando. Para isso, você tem que usar o ataque corpo a corpo. Agora, se você golpear, um desprezado imune, que esteja todo preto, nada vai acontecer, pois ele já estará com o debuff. Então, tem que procurar por aquele que está brilhando. Mas atenção, pois esses desprezados imunes, podem te devolver o debuff, caso consigam te golpear de volta. Tipo um jogo de batata quente, e a contagem regressiva, não reinicia não. Exemplo, se você transfere o debuff, faltando apenas 2 segundos, e o desprezado te golpear de volta, provavelmente você vai morrer, o que não vai ter mais tempo, para você devolver o debuff. A boa notícia, é que eles não fazem qualquer outro mal a vocês, a não ser devolver o debuff. Eu sugiro, que você faça assim, capture as torretas, tentando se proteger, dos disparos de vácuo do boss, e dos outros inimigos da arena, e, somente quando o tempo do debuff, estiver para acabar, transfira-o para o desprezado imune, aquele que está brilhando. E por falar no tiro do boss, usem mod de resistência a dano de vácuo, pois será muito importante, para tancar o dano do boss. Ele castiga, vai por mim. Algumas máculas também vão ficar surgindo no chão da arena, isso pode atrapalhar bastante todo o processo de pegar o buff das torretas. Atire nas máculas para poder purificar o chão. Assim que cada fase de dano começa, existe uma barrinha, na cor amarelo claro, que determina o mínimo de dano que vocês precisarão dar no boss, para então avançarem para um outro andar da arena. São quatro andares no total. No quarto andar, o boss vai mudar o comportamento, e não será necessário executar a mecânica de pegar o buff. Apenas se proteger, evitar o chão com as máculas, ficar pulando de plataforma em plataforma, e atirar no ponto fraco do boss. Destruindo os olhos de acólito, que ficam ao redor do boss, você consegue prolongar essa fase de dano. Depois que chegarem ao quarto andar, o boss vai teleportar vocês de volta ao primeiro andar. E vocês vão precisar repetir a mecânica, irem subindo, até alcançar a última barra de vida do boss, que vai iniciar o last stand, na parte superior da arena. Nesse momento, procurem se proteger, e atirar com tudo no ponto fraco do boss. Dando tudo certo, o boss será derrotado. Boa sorte no loot final. Especula-se que a chance de ganhar a pistola exótica é de apenas 1%. As chances podem aumentar, caso você conclua certos triunfos da masmorra. Mas contrariando as estatísticas, meu amigo Michel Tomé, foi o sortudo do esquadrão. Eu fiz duas runs, e não veio nenhuma exótica. Falando nisso, eu quero agradecer ao Michel Tomé, ao Seven Crossroads, ao Kirin BR, e ao Firth, que me ajudaram a concluir a masmorra duas vezes. Eu tinha perdido algumas gravações na primeira vez, então eu fiz duas vezes para poder recuperar essas gravações. Em relação aos equipamentos, eu achei as armaduras feias. Geralmente é assim nas masmorras, né? Com exceção do Ghost of the Deep, Fantasma das Profundezas. Mas tem algumas armas interessantes, como por exemplo, a pistola que lança foguetes, chamada Gentileza Devedora. Não sei se vocês perceberam ou lembram, mas essa é a pistola que foi apresentada no showcase de afogados. Eu achei que ela só iria aparecer com o lançamento da DLC, mas já está aí no jogo, né? Pois bem, galera, e com isso concluímos mais um guia de masmorra aqui no canal No Bons. Se você curte esse tipo de vídeo, ou qualquer outro relacionado ao universo Destiny 2, ou mundo dos games, de uma maneira geral, ainda não está inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, por recomendação do YouTube, se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos, é de graça, e ao ativar o sininho, você recebe as notificações, e com isso a gente não tem que depender do algoritmo do YouTube para se encontrar numa nova oportunidade. Além disso, considere se tornar membro do No Bons. Tornando-se membro, ou dando sub na Twitch, você tem direito a participar do grupo de WhatsApp exclusivo para membros e apoiadores. Lá você tira dúvidas em tempo real, troca uma ideia com outros guardiões e comigo, e além disso, aumentam consideravelmente suas chances de formar esquadrão. Beleza? Tamo junto? Então, até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho